Salve pessoal, beleza? Estamos aí de novo, trazendo mais uma novidade, atualização do Marco Polo G4 1150, ônibus que foi atualizado na versão 1.33 pelo nosso amigo Atualizador de Mods, beleza? Eu quero falar um pouco do Atualizador de Mods, ele mexe no canal dele, vou deixar o link na descrição do vídeo, ele está mexendo só com o Mods Free galera, ele está atualizando todos os Mods Free e ele está trazendo aí para a gente aí, como ele já atualizou esse belo carro aqui, que muitos já estavam esperando a atualização do G4 aqui, então a gente aí agradece muito aí o Atualizador de Mods por ter atualizado esse ônibus e a gente aí galera, eu quero pedir para você passar no canal dele, se inscrever, o link desse ônibus vai estar lá no canal dele para você estar baixando, eu já fiz anteriormente umas skins para esse ônibus, lá na versão 1.31, eu já tinha feito umas skins, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo das skins também, tem as skins, tem nele e tem as outras skins diferentes aí, no parque de skins que eu fiz para ele também, beleza? O ônibus está bem massa, bem top de jogar, o Mods está bem leve, vou entrar na concessionária aqui, para a gente dar uma olhada aqui, como é que o Mods está, ele está do mesmo jeito, ele foi atualizado, mas eu quero ainda estar mostrando para vocês aí, beleza? Ele está na concessionária Scania, vamos lá! Vamos lá! A gente vai aqui concessionária Scania, está entrando aqui, olha pessoal, olha aqui o ônibus aí, está funcionando normalmente, tem as skins, tem as skins, né? Aqui da Ouro Branco, Reunidas, Mimu, Águia Branca, Pluma, Nacional, Gombu Tiju, Salutares, Andorinha e Camorujipi. Galera, não pode mexer aqui, tá? Mexer aqui no... O ônibus está aí, galera, dessa maneira aqui, funcionando normalmente, normalmente funcionando o ônibus aí, está bem legal, bem top o ônibus, beleza? Aí, peraí... Vamos dar uma voltinha com o ônibus aqui, de estar encerrando o vídeo bem rápido, beleza? Vamos dar uma voltinha no carro aí, que está top, show de bola, vamos iniciar e dar a partida nele. Vamos lá, vamos lá. Esse carro é top, galera, é show de bola esse carro, hein? Novamente, lembrando, hein, galera, é... O ônibus vai estar aí, pra vocês estar baixando, vai estar no link, no atualizador de mods. Vocês já vão baixar o ônibus lá, vão passar a se inscrever. Ó, vai ter uma novidade aí. É... Ele está com mod aí. Na hora que ele chegar aí com 1.050 inscritos, ele vai estar soltando esse mod aí. É surpresa o mod, bem legal aí, que ele vai estar presenteando a galera aí, beleza? Bem bacana, esse carro, viu? Nossa, analisado aqui, pra gente estar entrando aqui. O ônibus está bem legal, galera. Bem showzaço mesmo. Bem leve o mod. Vou estar entrando aqui na rodoviária. Tô usando aqui o Mapa Brasil Total X, beleza? Se eu baixar o mapa, vou estar deixando o link, né, na descrição do vídeo também do mapa aí. Mapa Brasil Total, beleza? Entrando aqui na rodoviária. E aí, pessoal, o mod está aí. Vou estacionar direito aqui, velho. Tem uma navaiadinha aqui. Opa, procura aqui, ó. Tá bom aqui. Tá aí, pessoal. O mod está aí, funcionando na versão 1.33, beleza? E eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos que estão vindo por aí. Todo relacionado sobre ônibus. Nossos vídeos aí e nossas viagens virtuais também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos que estão vindo por aí. Até lá. E fui! Tchau. Tchau. Tchau.